Tem o Juninho do Up, tem o Patifinho da Livina Mas tem, mano, tem o Drizzy do... Pera aí, não vai pra longe não que a gente tá passando aí já, mano, vem por favor Ah, demorou Tem o Drizzy do carro de velha lá, qual era o carro de velha do Drizzy? Tem, tem, tem Tem o André Selic Uh! Vamos doente Eu tô com um capacete de dois, ó, o cara queria me matar ali atrás, ó Olha ele lá Que filha da puta Viu de frente de alguém que pegou o cara ali, três aí Eu te loucaro, né, mano Muito obrigado Eita, perceberam a indireta? Perceberam? Porque nem precisa repetir várias vezes Ô Drizzy, fica na estrada, Drizzy, ô Drizzy, ó, vai bater ali, hein, Drizzy, ô Drizzy Porra, mano Porra 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 A gente é pro player nesse jogo A gente não é pro player nesse jogo, Patif? A gente é pro player Porra Porra Funk, tu não é pro player nesse jogo? Eu, claro Com certeza, absoluta Porra O cara quer ensinar pra gente como é que joga Está tirando? É Tem que até mudar de lugar aqui Oh, 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 oh Oh, 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 oh Poté que você tá todo babaco, hein Pronto Pô, eles colocaram um carro de cinco lugares em um jogo que só cabe quatro por cento do par. Pô, eu quero sentar aí atrás também, mano. Pô, tá atirando? Bem, bem, bem. Ninguém precisa dirigir não, foda-se. Vai com isso aí. Valeu! Falou! Aposta quanto que vai bater, aposta quanto que vai bater, antes da gente chegar no nosso lugar. Vai, Pati, já libera nós aqui mesmo. Peraí, pessoal! Não, 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 não. Eu vou lá pras casinhas. Eu vou lá pras casinhas. Larga das casinhas, mano. Ah, é lá que é o lute, mano. O Driss é mono-game, mono-game. Ele só sabe jogar um jogo. Eu sou mono-drop. Aí quando o jogo dá muita possibilidade, ele não consegue, ele fala, não, não vou. Não consigo, pô. Me especializa em uma parte só. É mono-estratégia, velho. É, eu me especializo em uma tática. Pessoal, se você viu que o Driss está no servidor, sai das casinhas. Será que tu vai encontrar um capacete 3 e uma mira 4x lá logo de cara, que nem encontrei aqui, mano? Não, mas o Easter e o Pati finam mão, porque você já pegou, tá ligado? Por isso que eu não. É, você já pegou todo o loot daqui. Por isso que eu não fiquei, pô. A gente tem que descontentar com qualquer merda aqui. Caralho, o Funk está em cima dos meus containers. Então, deixa eu falar, deixa eu falar, eu fui lá no correio levar o, levar o chroma key do Drizzy, né? Porra, finalmente aí, mano. Finalmente não, porque... O bagulho é... Primeiro, o chroma key, ele tem 3 metros de gordura por 2 metros em pé, tá ligado? É, eu tô olhando a mesma o chroma key, pô? Hã? Não, ele é largo... Ele é largo 3 metros e alto... Mas você tá falando assim dele, ele vai ficar ofendido com você. E alto 2 metros. Não, o cara que tem 3 metros de lado e 2 metros de coisa é proporcional. Que nem o Drizzy. O Drizzy não é gordão, por quê? Porque ele é grande. Agora, se ele tivesse da minha altura, tu ia ver... Nossa, eu ia ser... Troncudinho. Fala tu. Fala, fala quem que eu ia ser, fala quem que eu ia ser. Porra, tu ia ser... Você não ia ser ninguém, filho, você ia ser um cadáver. Se ele tivesse um I49 com 100kg? 100kg? Porra, 100kg eu tinha quando eu tinha... 130kg? Porra, quando eu era esbelto eu tinha 100kg, filho. Eu era esbelto. É por 40, filho. O meu peso é 105, é essencial. Pra eu ficar esbeltão é 105. Vai ficar padrãozinho? FIFA? Padrão FIFA? Porra, vai ficar de tanquinho é 105. Vai ficar de tanquinho é 105? Caralho. Pensou eu com 105kg? Eu não ia nem conseguir levantar a minha própria perna pra andar. Aí eu tava lá no... Eu já não consigo. Eu tava lá no... Eu tava lá no correio, né? Eu não sei como, mas não é até hoje. Pode ser uma lenda. Você já pensou que pode ser uma lenda? Não, não pode não, porra. Ele tava fazendo um regime mó pesado. Como? Você viu? Porque ele ficou postando no Instagram os regimes. Ah, Instagram é tudo mentira, filho. Pode ser. Não é mentira não, não é mentira não. É tomar no seu cu. Tá faltando uma história borrachuda. Um Instagram borrachudo? Um Instagram borrachudo? Show. Quem atirou aí? Foi de meme? Foi eu, foi eu. Queria ver como é que tá o som do jogo. Ele tá baixíssimo. Para de cachorro. O som está baixíssimo, meus amigos. O funk atirou. Já como, virei aqui 360 já. Caçando humilhante. Eu vou dar mais um tiro. Caçando pizza? Caçando piroca. Nossa, tá baixo pra caralho. Você sabe que pizza em português de Portugal é piroca, né? Não sei se você sabe. Então... E eu falo porque? Você acha que eu falo porque eu achava que era massinha de modelar? Eu pensei que você achava. Eu pensei que você achava. Então agora tá bom. Então, aí eu cheguei lá no correio, né? Já com o bagulho do Drizzi embaladinho. Tudo certinho. Bagulho imprimido. Eu já tô imaginando o estéreo com um metro carregando um negócio de três, né? Na cabine. Você acha que ele carregou? Ele deu a mão do Thalita, velho. Não, Thalita não tava não, velho. Tava não? Não, tava não. Pelo amor de Deus. Ainda bem que ela não tava. Aí, vai velho. Agora eu entendi. Agora eu entendi porque saiu de graça. Aí eu cheguei lá com um bagulho de três metros. Você chega e o Isério tá lá chupando o pau do maluco do correio. Não, vai vendo. Eu cheguei lá e... O Isério tá ajoelhadinho atrás do cara do correio. Caralho, vai te fazer chupar essa porra ou vai ficar me atropelando? Aí, essa ideia que seu pai quer... Aí, eu... Cheguei lá... Cheguei lá... Cheguei lá... Nem precisei apertar na maquininha de botão, filho. Já chamou lá na hora. Aí... Por que? Por que? Conta pra gente. Não, porque eu conhecia lá... Conheci a menina lá do correio, né? Ah, Luta linda! Luta linda! Aí, beleza. Aí vai vendo. Aí, eu cheguei lá com o Nelinho. Um negócio de três metros e... Como é? Três metros por dois de largura. Caralho, mas você chegou na mina assim, botando três metros na mesa já. Caralho! Não, botei. É porque tem que pesar, né, filho? Eita, porra! Aí, oh, Padife. Aí, ela chegou assim e falou assim, Nossa, mas você não sabe que a gente só aceita até um metro e cinco? Aí, eu falei... Não, eu nem sabia dessa regra. Ela falou assim, sim, pra você mandar um objeto no correio, Ele só pode ter até um metro e cinco de altura. Aí, eu falei... Poxa, mas... Não tem... Não... Tem como... Como... Ele já me deu a voz... Hum, não tem como a gente conversar? Eu falei... Não tem como dar um jeitinho. Aí, eu falei assim... Porra, mas não tem como dar um jeitinho e tal. Aí, ela falou assim... Vou ver com a minha supervisora. Ih, já deu merda, já. Supervisora... Aí, filho, dropa a supervisorinha lá. Quem era a supervisorinha? Quem? Quem? Conta pra mim. Conta pra mim. Era um rolo antigo aí na época da escola. Alô, Thalita! Aí, já bateu remember. Aí, ela falou assim... Nossa, Fernando! Fernando, você não cresceu nada! Tudo que é teu tem mais de um metro e cinco, né? Mas teu nome não é estéreo? Não. É Fernando. Ela falou assim... Nossa, Fernando, mas você não mudou nada desde a segunda série. Ela falou assim... Ela falou assim... Nossa, Fê! Quanto tempo! Ela falou assim... Ah, eu vou fazer o quê? Eu... Tive infância, né, mano? Já teve? Eu não tive, não. Infância arregaçada de... Minha vida começou há oito anos atrás, quando eu conheci a Giovanna. Não, eu... Fazer o quê? Enquanto eu não tava com a Thalita... Tava pirocando todo mundo, né, mano? É! Filho! Era cachorro, né, velho? Cachorro! Era cachorro! É por isso que você espirra daquele jeito, né? Faz sentido, né? Aí, ela falou assim... Nossa, Fê! Quanto tempo! Você sumiu e tal... Aí, eu falei... É! Eu falei... Eu tô trabalhando muito e tal... E pipam nas ideias. Ela falou... Ah, eu tenho te acompanhado, você tá famoso e tal... Pera, 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 pera! Hã? Eita! Tem uma moto aqui comigo, tem uma moto aqui no SW comigo. Funk, na rua aí, Funk. Ah, passou aqui... Já foi embora, já vi, já vi, já vi, já foi. Pede só falar com a Giovanna aqui, rapidão. Segura aí, segura a história aí. Boa, Born. Comprei uma surpresa pra você. A história no meio? Chega em dois minutos. Pô, na melhor parte, sério. Lá embaixo. Você busca? Alguém achou mais alguém? Pra você. Eu não sei... Eu não sei se a moto que eu vi é mesmo que o Sério viu, não. Não, é, é, eu vi. Ela foi daí pra cá. Não, eu vou mostrar. Mas passou só uma motinha e mais nada? Só uma motinha, só uma motinha. Vai ter que pegar lá e descobrir o que é. Ah, ele foi pegar o airdrop e o airdrop lá em cima do morro. Ele tá lá, mano. É, eu vi o Trigrafo caindo, mas eu caguei pra ele. Pera aí, se eu dou a história aí, Sério. Eu não tô com dois fones, não. Caralho, eu consigo ver ele. Será que eu atiro? Não, tá muito longe. Tá muito longe. Ele tá vindo, cara. Ele tá descendo. Não, tá pior. Cadê ele aí? Tô procurando uma carzinha aqui pra nós ganhar o jogo. Mas ele tá vindo pra cá, né? Ah, tá sim. Ele... Ele tá na morra. Ah, eu estraguei. Tá vendo ele? Tô. Ele tá vindo pra cá. Nossa, é muito rápido, mano. Cadê isso? Cadê isso? Cadê isso? Cadê o que tá acontecendo? Cadê o que tá acontecendo? Ó, passou, passou, passou. Passou por mim aqui essa porra. Nossa, ele arrepou lá. Caralho, campeão, campeão. Caralho, ele não morreu, mano. Ele não acertei um tiro, né? É, ele não acertei um tiro, né? Eu só vi ele rampando o morro lá no motocross. Ó, chama 2x aqui. Alguém quer? Hoje eu tô com uma. Não. Eu quero uma car. Se você achar uma car, eu quero. Hum? Não, é vídeo. Ó, tá voltando, tá voltando, tá voltando. Onde, onde, onde? Maca aqui. Maca cruzada? É. Ele tá... Ele tá mirando em nós agora, mano. Cadê esse arrombado, mano? Ele tá de... Ele tá na clínica. No hospital ou na clínica? Esse pilantra. É. Aquilo pra mim é um morro. Ah, entra. É, então. Em cima daquele morro tem um hospital. Ele fechou pra ele. Ah, meu modo tá falhando. É, eu tô conseguindo ver ele lá. Foi mal mesmo. Olha, ele tá lá em cima. No topinho. É só ele, né? Tá vendo? Olha, montei, montei, montei aqui. Apareceu, ó. Ó, dei uma bala. Dei uma bala nele. Ele foi pro negativo. É, ele foi pro negativo. Agora ele tá de AWM, hein, mano. É, tem que cuidar. É, tem que cuidar. Não, não tá não. Tá tirado. É AWM, hein. O cara tá meio bundinha pra tá peitando nós quatro, hein, mano. Calma, só um? Tem certeza? Só um, só um. É só um, é só um. Agora o ponto é, por isso que é só um, a gente não sabe. Querem ir lá tentar pegar ele ou, coleguinha? Não, o foda é que a gente ir correndo não dá. A gente ir correndo não dá não. Se a gente tiver essa montanha a gente vai morrer, velho. Tem que ir de carro. Tá, então. Ó, ele colocou a cara lá de novo. Tomou dois agressos. Acho que eu tirei o realmente dele. Eu vou tentar correlar no talpão pra pegar o carro, mano. Já estragou... Não, tem carro ali nas casinhas. O carro que eu vi tá ali nas casinhas. Já estragou o realmente nível 3 que ele pegou no airdrop. Nem adianta matar mais ele. Vai lá. Obrigado, Driss. Ó, vou continuar. Ele tá chegando. Vou ter que lá buscar um negócio. Queridos, eu já volto aí. Eu levei... Ih, porra. A gente não tá no safe. Eu preciso entrar no carro. Vamos continuar. A gente tá chegando. Eu tô no carro. Ele não fica no motorista não, mano. Ó lá, ele deu a cara de novo. Onde tá? Onde tá? Onde tá o carro? Atrás dos prédios. Ó, ele tá sem... Ele tá sem capacete. Só... Só minando na boquinha. Atrás dos prédios. E lá, sério? Acho que... Tá nas casinhas. Nas casinhas que a gente cai lá. Aí, eu tirei mim. Caralho, não cai não, mané. Eu tirei mim, mas ele errou, velho. Vai sair de sniper já, Driss? Não. Caralho, mano. Eu... Já dei 10 HS nesse filho da puta, velho. Tá errando. Porra, tô explodindo a cabeça dele todas as vezes. É o Rainbow Six essa porra agora? Caralho, vou lá. Vou lá buscar a comida aqui, hein. Já volto. Por que que ele fica botando a cara, cara? Por que que o Patic? Porque ele tá de... Ele tá de SKS e... Querendo pescar nós. Ó, tô no banco de passeio. Cheguei. Agora... Agora peguei, ô. Tá numa boa posição, Patic. Trabalhadinho aí. No 105. Caralho! Oooooooopa, filhão! O que foi, hein? Caio morreu todo mundo, morreu todo mundo. Opa! Mais um inconsciente aí na KM. Olha esse estéreo. Opa! Gente, aonde tá acontecendo isso? Eu tô vendo essa... 105 nas árvores. Olha lá, tem o último que tá acontecendo lá em cima, ó. Nossa, eu dei um tiro de recair aqui, que idiota. Ó, como é que a... Como é que é o... O Z-Ring dessa... Dessa distância aí? Cara, eu prefiro usar 100 e fazer caimento do que... 200, será? Eu uso 100 e vou colocar caimento. Ai, eu tô compensando na mira também. A gente tá tomando de outro lugar. A gente tá tomando de outro lugar. A gente? É, tá... Tá atirando no carro. Quebrou... Queimou o pneu do carro ali. Qual pneu? Ah, o pneu de lá. É, das florestas. É lá em cima. 150, não é? Eu acho que é das florestas também. É, ela... Provavelmente é das florestas. Porque deve ser aquele daço lá. Olha, o Jeep lá. O Jeep 120. Desceu o... Quatro nego do Jeep. Eu vi. A gente tem que meter o pezinho, hein, mano. 30 segundos. Eu não tô vendo, velho. Tô vendo nada. Eu tô muito perdido. Aonde você falou que tinha um daço aqui? O esteroar que a gente tava chegando? Eu vi tiro na... Na esquerda aqui, mano. Vamos pelo negativo aqui, ó. Vamos pelo negativo. Vem pelo negativo aqui embaixo. Não vai por cima da montanha, não. A hora que tiver cover, a gente corre reto pra safe. Oi, Serinho. E aí, história? Vai continuar ou não? Então, aí eu cheguei lá, né? E a mina falou, oi, Fê. Não sei o quê. Aí eu falei, oi. Opa, matei mais um. Não sei como, mas matei. Acho que eu tinha deitado ele. Você tá famoso e tal. Falei, é... Gente... Agora vai. Agora vai. Agora tem que... Vai, vai, vai. Usar as armas. A gente faz o que pode, tá ligado? É, a gente faz o que pode aí, pá. Aí eu falei assim, pô... Você tá indo por cima, Fanny. Cuidado, você não tá pegando cover, não. Aí eu... É que aqui a gente não tem muito o que fazer, mano. Agora vai ter que... Não, mas é que aqui tem cover, ó. Aqui é tudo negativo. Ah, tá. Se cada um tiver. Eu falei pra ela assim, ah, tô tendo um problema aqui com essa regra do correio e tal. É, aqui tá bom mesmo. Que só pode um metro e... Olha lá, eles estão... Eles estão marrom na direita. Na SE. Ai! Costas, 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 costas. Não é? Não. Da casa nas costas, dando choque. Nossa! É, não é? Tomou muito tiro, tomou muito tiro. Nossa, tem muito mano. Tá nas costas, tá indo bem onde a gente passou. Vem pro safe primeiro, vem pro safe primeiro. Não, tem o cara me acertando, lá de cima. Puta... Nossa. Não tinha o que fazer. Cuidado com esse cara, ele tá vendo ali onde o estéreo morreu. O cara que me matou não é esses caras, viu? É os caras que... Eles devem chegar, mas eu não tenho visão, brother. Lá de cima. Eu tô tentando pegar os caras que tão atrás do estéreo, mas... Não tô vendo eles não. É, eu tô vendo, eu tô vendo. Se vier atrás do estéreo, eu pego. Só pega cover pra montanha aí. Tá, eu já... Já morreram no choque. Ó lá, morreram tudo fora da área de jogo, ó. Achou. Achou. Então é só cuidado. Tinha um cara no topo da montanha com sniper, tá? Ó, dá pra continuar seguindo a gente pela esquerda, hein? Aqui a gente tem muito... Aqui a gente tem muito cover, mano. É, o pior que a esquerda é a gente tem cover. Ai, ai, a gente vai mexer em mim. Lá da montanha, pelo jeito, parece. É, não passa pra esquerda não. Aqui na direita a gente tem muito cover das árvores. Eu não consigo ver da onde é. Ó, na casinha marrom. Na casinha marrom. A segunda casa da direita pra esquerda. A casinha de madeira. Tem duas casinhas e um galpãozinho. Ele tá na segunda casinha. Tá me acertando aqui. Nossa, tão acertando funk também. Alguém tem pin killer? Nossa, se fechar pra esse... É, um energético. Se fechar pra montanha... Eu tenho funk. Ó lá, a gente tem montanha. Dropa um aí, eu vou correndo pegada daqui a pouco. Dropei ele, eu peguei aqui onde eu vou. Ó, os caras na direita do funk 195. É lá, tá vendo ele? Tô vendo. Olha lá. Deu uma bala nele também ali. Socorre, 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 socorre. Vai pra cima. Denture, 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 Denture. Vem, 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 vem. Eu acho que eu vou tomar, mano. Eu tomei um... Vem avançando, vem avançando. Vem pulando, vem pulando. Não, já era. Perdi. Esse lagro aí que te matou também. Não sei de onde... É, foi esse lagro aí. Foi ele que te matou? Ele deve estar de 8x, foi. GM16, caralho. É. Demitei essas batidas é uma boa arma. Puta, mano. Se fechar em cima da montanha, fodeu, velho. Ó, daqui eles não tem vindo da gente, não. Mas tem cara também ali, 255. Eu vi, eu vi. Ó, eu to vendo uns caras lá em baixo, ó. Lá no 195. Deitei, deitei, deitei o cara. Boa, Putife, caralho. Tá aparecendo eu, mano. Ó, lá em cima, em cima no morrinho lá, ó. Qual arma que tu tá usando, Putife? M4. M4. Parou. Pra mim, tu praticamente não tem recoil. Matei. É porque eu tô com o punho e a mira 2x, ela tem pouquíssimo recoil. A mira 2x dá menos recoil? Dá, dá bem pouco. Quanto menor o zoom, menor o recoil, né? Sim, sim. Vai pra safe já, Putife. Puta, fechou nos caras, mano. Nossa, sortudos, né, mano? Olha a posição desses putos. É, eles tem o high gun. Ah, fodeu. Deixe que eu não tirei botão. É da esquerda, é da esquerda, é da esquerda. É exatamente do entryway 105. Cês não tem smoke, nada pra fazer um caminho. Ai, ai. Ai, ai. Tô tomando de lá. E 105 pra mim, Putife. Ai, cima da montanha. Ah! Consegue ver ele? Eu vou cair, eu vou cair pro ouvido. Eu tô sem capacite agora, fodeu. Nossa, eu tomei muito no cu, mano. Virou bozo do nada. Tô lá em cima da montanha, mano. Caralho, que escaraxado da porra, velho. Eu tenho quase quei visão deles, mano. Tô rilando. Você vai ter que ir por essas árvores aí, Putife. É, aí elas tampam a visão deles, né? Tá vendo lá, mas não vai engajar, não. Já corre, Putife. 12 segundos, mano. Depois você vai morrer pro gás. Morreu por morrer, morre pros caras. Porra, eu vou morrer pro gás. Não. Porra, caralho. Ó, tem pedra na sua direita. Boa. Vai, continua, continua. Vou 6 e mais 10, ó. Aí eles já não pegam mais, filho. Aí é tua, Putife. Tem um na direita também, Idris. Caralho. Caralho, não pega, mano. Ó, que bugado. Boa, Putife. Boa, Putife. Putife, não. Tu esquerda, não. É tua esquerda aqui. Tem em cima também, tá, Putife? Cuidado. Ó, tá bem em cima. Mano, eles vão morrer pro gás. Tá tirando em mim. Tá tirando em mim. Eu tentando ter visão do cara aqui de cima, mas não tenho. Mano, eles não tem. Matei, ele tem mais um ali. Ó, deu. Mano, esses caras vão morrer pro gás. Aí, aí, aí. Todo mundo em cima da montanha ainda. Ó, em cima de você, Putife. Esse lagro, mano. Caralho, que maluco matou todo mundo, velho. Todo mundo. Tá tirando a terceira pessoa, mano. Ah, também. Olha a posição que ele ganhou, mano. Não, os caras já tiveram muita sorte, velho. Esse maluco vai ganhar a partida por causa do... Ah, caralho. É o galo. É tipo se tiver...